olá seja bem vindo você está no canal do hora daime e hoje eu estarei gravando a gameplay do game daikatana é um jogo de tiro em primeira pessoa foi desenvolvido pelo pela ironstone e publicado pela eidon interáctio eidon interáctio foi lançado 23 de maio do ano 2000 ou seja um jogo bem antiguinho até é projetista do game foi john romero e eu tinha gravado aqui pessoal tinha um vídeo aqui com a parte do do npc neymar porém eu não consegui achar onde foi que eu coloquei esse vídeo então eu decidi gravar alguém me porque não né porque não conheceu o que o vídeo apenas cortei a parte lá então chega de enrolação vamos para o game player e meus esse jogo está disponível no este e ele foi uma das franquias como é que eu posso falar fracasso 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 fracassado infelizmente vocês podem conferir a avaliação dele na este ou procurar pelo no google aí que vocês vão no avaliação dele então vamos conhecer esse game que é chamado de fracasso vamos lá para o game e começou eu aumentei o brilho da tela aqui pessoal na verdade vem com brilho bem escuro mano então eu aumentei aqui o brilho da tela e nós temos o que ele uma nave ali um drone parar aqui aquela deixa eu ver o comando aqui contra ataque espaço pula né jump eu sei que ele é né eu não conheço o cenário aqui eu vou embarcar nessa aventura comigo pessoal conheceu neymar personagem neymar na verdade não é o personagem é o npc neymar e para trocar de arma você gira a bolinha a bolinha do mouse você gira é que você troca suas armas a nossa cara jogar isso aqui de noite deve ser assustador será que acontecer com esses vão dia 15 é lembrando que só quem quiser ir direto para ver o a imagem do npc de mar eu vou deixar o link na descrição para aqueles que eu não gosto de perder seu tempo não tem pressa é uma moço que de voadores sapo que é um sapo eu sei que estava lembrando muito ao que vai eu acho que foi criado inspirado nele ou não repetindo pessoal vou deixar na descrição aí opa uai perigo na descrição aí a parte principal para quem quiser ver né e aí a jogabilidade tá e a letra que é de queijo muda também de coisa e você quer o que é um inimigo e meter um project mesmo até agora não vejo que esse jogo é ruim não é porque eu tô no início né e aí e aí ae 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 ou ae 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 e o ae 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 O veneno Parado O garoto Amei mano Pelo menos em game de FPS eu sou bom Eu acho né Tô me achando demais Vamos explorar o cenário Tem uma escada aqui, olha só Mister Egg galera Nunca joguei esse game aqui pessoal Eu abri ele apenas pra fazer a configuração Não mano, não Eu não vou gastar munição Para transportar Eu não sei o que a gente vê aqui Que isso cara Que parada louca é essa Eu disse que não ia gastar munição Ai caramba, tela de load Não é só até lá de load hoje ela significa que nós passou de cenário caramba mãe foi isso um dragão mini dragão o que apelação nossa da roça é só uma boa pedaço do jogo para toda a parte mãe pode que maldade mano esse jogo não é indicado para a criança isso aqui é o que mano que parado que é esse a nenhuma não é possível eu voltei para trás demais botei para outra fase cara não é possível ah é um mosquito de novo caramba esse jogo não é ruim não cara pelo menos o meu nome não sei pensar em um trem eu acho que tem que tirar eu nada disso que apelação cara olha só porque o pessoal achou esse jogo de novo cara do mesmo lugar como é que pode eu não sei se eu tenho que destruir esse bichinho ou eu tenho que eu passar direto e aí também apelação demais o que eu sei que nós enfrenta aí que vocês acham mas enfrenta eu posso ir direto Nossa, maldade Onde saiu esse projete? Onde saiu esse projete? Cadê o meu live? Não tá aparecendo Um bar de vidro Mano, esse trem aí é invencível, cara, é invencível Que apelação Ah, garoto Não é invencível nada Isso aqui é o que? Será que é veneno? Não Vamos explorar o cenário aqui Letra C se abaixa Tem um paradinho ali, ó Pra vocês notarem Mr. Egg Coração Um monte aqui Olha só Ah, garoto Que coisa Que coisa que é essa Que coisa que é essa, cara É um sapo É um tricodilha bem maior De padrão e jacaré Vamos ver se nós conseguimos encontrar o Neymar, mano A Neymar A Neymar Que coisa que é isso Ah, com Contra também atira, cara Olha só que legal Não é uma coisa, não, tirar com Contra E aí você tá com WSD Com a mão, né Pressionado aqui E como o seu dedo mendinho tá perto do Contra O que que eu faço? Só que é Acho que é melhor procurar o mouse, beleza? A ideia não é ruim, não É bom que você ganha coordenação moteira no seu dedo Seus dedos Amém Tô feitando Ah, mas isso aqui é fácil, né Só ficar aqui, né É, só ficar aqui é uma obra Uh, que apelação Isso, garoto Isso, garoto Essa mandou muito bem Ih, não droppou nada A letra E também muda de De arma Como é que sobe, será? Não Mas sei que atrás do Mr. Egg lá, né Tem uma ali Isso que não é Mr. Egg não Mr. Egg era aquela Aquela roupa que nós encontrou Que parada que é essa que nós pegamos Olha, os bichinhos se esquiva Eu não sei como é que eu ativo A paradinha lá que eu peguei Eu não vou ler o manual Não acredito que eu buguei ele Não Achei que eu tinha bugado o Gabe Não, não Ei, caramba, mano Que susto, cara Eles são rápidos Quer dizer, na vida real Acho que eles são bem rápidos Só que num game eu acho que tá Proposicional A velocidade O que eu vi O que foi, né, mano Esse aqui é o quê? O som do inseto é legal, mano Eu gostei Parece aquela do Moriçoca Quando tá perto do seu ouvido E você procura o Moriçoca Eu não acho Mas tá no bairro E tá bem próximo do seu ouvido Interessante isso Olha o Moriçoca Os mosquitos Fica bem próximo do ouvido Quando você procura Você não acha Eu acho que aqui vai ter alguma coisa Acho que aqui vai ter Tem alguma coisa Não tá japonês Em inglês O barulho que é esse Desce ali, será? Ah, tem uma escada ali Mano, deixa eu ver Se tem como eu salvar Aqui É porque se eu cair ali Eu não quero voltar do imenso Não Ih, caramba O que que eu disse? Não pode tirar perto do chão Que Tira o seu Sua barra de HP Uh, caramba Eu vou apertar shift Eu quero ter contra Eu acho que não é uma boa ideia não Coloca O botão de tiro no contra Não pode ver que eu confundi Ai Caramba, mano Eu saí Beleza, vamos pegar o tela aqui Vai ter alguma coisa aqui, quer ver? Mano do céu Mano do céu Eu sabia Hum, jacaré ali Amém, cara Amém, mano Nessaltando, pessoal Vou deixar a descrição Do Do encontro do Neymar Pra quem quiser Conferir, beleza? Beleza, cara A ponte vai cair, né? Vai aparecer uns Vários NPCs ali Do inimigo Eu morri Eu falei Falei aqui Eu acho que aqui tinha alguma coisa Demorando Ah, eu vou apertar Ah, eu tô confundindo agora O botão do contra Com do Counter Strike Você se abaixa no contra, né? Se eu correr aqui Mano do céu Beleza, eu entendi Mais ou menos O raciocínio Do 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 game Mano Lógico do game Mano Pode passar Até acabar com uns Monstringles Beleza, cara Acho que não é difícil Só vai encostar Não sei se nós vamos Ter que voltar Ah, nem, mano Cabeçete, mano Como é que o pessoal vai passar dessa fase? Eu acho que tem que cair lá embaixo, cara E volta lá pra trás Não tem jeito, não Caramba, cara Não tem jeito, pessoal A gente tem que voltar pra cá, ó A gente não vai ter que cair aqui embaixo Certo? Peraí, mano Tem uma paradinha ali Não tive uma ideia Não sei se a minha ideia vai dar certo É cair ali, ó Tudo bem, eu fiquei preso ali Quer saber, pessoal Eu vou sair daqui correndo Tem um jacaré aqui, não tem? Não, mano Amei, mano Mentira, cara Ah, não Que apelação, cara Deve ser por isso que esse jogo é É considerado um jogo ruim Ei, cacete Mano, do céu É pra curar Ai, caramba, mano E agora? Caramba, cara Como é que pode Hora time Chegou a hora Hora time Eu tava tentando lembrar do game lá Do Gustavo É o nome É chegou a hora Chegou a hora Hora time Deixa eu pensar aqui, cara Deixa eu ver o controle aqui Se tem alguma coisa aqui Tem uma mochila aqui O inventário Que eu peguei aquelas paradas lá Até pra falar Porém Que é o hand Não tem inventário aqui, cara Calma aí Espera um momentinho Pessoal Deixa eu subir aqui E ler tudo aqui, cara Do início Avançar para frente Para trás Passo à esquerda Passo certo Passo certo Ataque contra Salta É o Espaço, né Enter Operação Engachar Letra C Próxima arma Letra Q Arma prevista Letra E Vire à esquerda Left É questão setinha E procurar aqui O que me interessa O que interessa É o que interessa Olhar para cima Olhar para baixo Vista Central Visualizar Tamanho Maior Esse aqui é o hand Trocar de companheiro Retardar auxiliar Ataque auxiliar Ajudar Ajudar vem Ajudante nove Ajudante Aqui é o ajudante, né Ajudante, ajudante Deixa eu apertar a letra P G, F e V Para ver o que acontece Salvar o jogo F2 Só tem isso Eu acho que não tem inventário G G E E Pesum E E F E F E E Não está acontecendo nada Opa, parecia um trenzinho, olha como é que eu pego ele, como é que eu pego aquela paradinha cara, eu sou noob mesmo Ah, tanto faz cara, vamos tentar passar dessa fase aqui, se eu não passar eu vou pausar o vídeo até conseguir Mas antes deixa eu pegar a munição, ela vai ter que cair lá embaixo mesmo Que barulho que é esse? Que ótimo, esqueci dessa, dessa prague Mano, não aparece a barra de stamina pra ver se o life tá ficando pouco Mano, que mentira cara Mano, não aparece a barra de stamina pra ver se o que eu não passar Agora eu vou pegar essa fase aqui E aí 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 Quero que fique suente E quando um rei sai, outro entra Boa garoto, olha só cara Nós ganhamos o escudo Não precisamos pausar o verde e pensar Que legal Oscar, música Rei leão Como é que abre agora essa parada aqui? Me diga Me fale Eu não vou arriscar não Bom, se eu peguei um escudo Isso aqui nem vai me proteger Minha generosa Mas preste atenção Tenho paciência Nas minhas palavras preciosas Não tô acreditando, cara Que eu não salvei, cara Por quê? E fiquem cientes Que quando o rei sai Outro entra E a razão para ficarem contentes Se preparei para ter uma nova vida Uma vida sensacional Chegou no banheiro Aveia já era Amei, mano Aveia tá aqui ainda Aveia Aveia era E preparem E preparem Prepara, uratã E olha só, mano Dá pra ver o negócio aqui A câmera mudou, cara Deixa eu ver de perto Esse inseto aqui Vamos lá Eu seri rei E jamais Tempirão fome Outra vez Viva E alongar o rei Um camarada Mais amado Param tudo Que eu cramei Ah, mano Dessa vez Não vai dar Não Estão perto Demais Você viu O trem Colidiu É, garoto Quem disse Será coroado Não me desampare Se prepare Caramba, mano Não me desampare Se prepare Tem um jacaré, cara Esqueci, mano Eu tô sem munição Pessoal E apelação Vai, vai, vai Cadê o trezinho? Tá ali Eu ia, cara E ali, cara Corre, corre, corre Corre, corre Caramba, mano Vai, vai, vai Corre Caramba A mim, mano Calma aí Calma aí Calma, paciência Se concentra Se concentra, garoto Opa Mano do céu Não entendi Absolutamente nada Caramba Como é que Pode, parceiro Perdão, galera Impostível, mano Mas beleza Vamos tentar destruir Esse bichinho aqui Chato Vai me dizer que Você vai subir a escada Bonito Tchau E vamos pegar munição E ver, nós Mano, nós esqueceu De salvar de novo Boa Mentira, mano Mentira Que eu peguei Que eu peguei De life aqui Nessa quedinha Que eu creio Tão nisso Ah, rapaz Olha da onde Ele sai ali Ele tá preso Tá bugado Que foi isso Olha só Tem uma parada aqui É, tem uma parada aqui Você vai Você vai se ferrar Você vai se ferrar Beleza Caramba, mano Então eu descobri um easter egg Aqui Beleza Nossa munição Tá cheia Tem três ali Caso nós precise E aqui tem o que Tem alguma parada aqui Que vai abrir Não é isso Mas beleza Olha, dessa vez Não pode esquecer De salvar, hein Pessoal Não pode esquecer De salvar, Oratória Fiz um barulho ali Será que era O barulho ali Estranho Olha, quebrado Essa parada Aquela já não Aquela é Droppou alguma coisa aqui Droppou Pedra Beleza Vamos para o nosso esconderijo Sai, sai Tirando em quem Olha, você tá tirando Em quem, meu parceiro Você tá tirando em quem Olha o tanto que tem ali Ele salvar Calma aí Calma aí Será que dá certo Doze E doze Será que dá certo Salvar Assim no meio Da Da fase Não pega Asa Globo Globo Tô brincando Ele não é ruim Não acho Ele vem Não é difícil Também Eu não mudei Não sei se tem A configuração Médio Hard De fácil Não mudei Do jeito que abriu o jogo Eu tô jogando Mano Como é que eu vou passar Dessa fase aqui Pensei que eu tenho que pesquisar No Google De onde é que vocês estão Cara Dá uma indicação De onde vocês estão Deixa eu salvar De novo Que pessoal Não dá pra salvar Ah bom Já salvou Mano Como é que eu vou passar daqui Mas que eu tenho que passar correndo Que a sorte seja comigo Ao infinito e além Ah não é bom Dobrou só você carinha É um sapo mesmo Sapo legal Agora da onde que vai Que caiu O Lodge Lodge quem Boa Cara Que assim se faz Nossa Cara Eu caí do penhasco Lí Plataform Boa Garoto Mentira 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 Mano Caramba Mano Ai Caramba Que foi isso Eu cliquei fora Caramba 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 Será que vem até mim Vem Ah é por isso que eu falei Cara Nossa mano Que horrível Isso Pedacinho Caramba Um pedaço de poecinho Esse jogo não é indicado pra Menor de idade pessoal Primeiramente isso Vai logo Fale 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 Mano Não Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu analisar a situação Primeiro que tem esse dragãozinho ali né Mais dois insetos Um fica lá no portão E outro bem que tá próximo de mim Então vamos tentar derrubar A mosquinha né Derrubamos ela Tem outra aqui no pente Ah é porque tava longe demais pessoal Por isso que os tiros não 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 faz isso comigo não Pelo amor de Deus Salve 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 É pessoal Ai caramba Não tem como deletar aqui Não tem como deletar Não tem como deletar Cadê você Onde é que você tá Onde é que você tá Onde é que você tá E dá indicação Foi isso Eu vi perto que apareceu Ah sim Tem um corcodilho também O jacaré Mano Eu acho que aquela parada De lá embaixo Deve ser alguma Lavanta Que nós tem que atirar Né Aqui ó Não conseguiu entrar Aqui naquela outra vez Não tem nada Que pativar mano Não é pra você Ah não era por lá Que passava não Ah garoto Muito bem Tem hora Se quiser Pra não voltar Pra outra fase Não mano Faz isso comigo não Não dá pra salvar Assim mas como esse passou de fase Eu acho que ele salvou automaticamente Creio eu Legal que a câmera não precisa ser Específica não Não precisa ser Bem específica Pra derrubar esses bichinhos Um ponto pra esse game aqui Dá licença Galeta Eu acabei de vir De uma fase Que você quer Você quer me derrubar Pra lá Calma aí Sabe que pode ser Quantas munições Beleza Eu acho que ele é munição Ó tem uma ali Ah sim Ah não Não posso voltar Quer dizer Eu posso voltar Pra pegar munição Não Pode deixar munição Pegar Você se abaixa Beleza 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 Tem uma parada Eu ligo Mas preciso pegar Sério Que fácil Ou não Foi dizer que nós temos que subir lá em cima Tem uma paradinha aqui Não acredito Não encontrei nada Que eu vim aqui à toa Nessa parede aí Quebrada Caramba O laser Reflete ali Nas paredes Beleza Pessoal Não sei como é que nós vamos pegar Ué cara De onde O parque Aqui mano Ele pula bem mais alto Correndo Uma nova descoberta Apesar de eu ter Lendo o O menu lá Do tutorial Beleza O cara Deveria Ter colocado na letra E Né meu parceiro Botão de abrir porta Agora vou ter que se virar aqui Para saber qual letra que é Tem que apertar aqui Caramba Olha Ele bate até na floresta O cara é forte mesmo Porque o Hulk Meu Deus Achei que tinha brito Rapaz do céu Não sei o que aconteceu galera Mas eu estou voando Não acredito que eu buguei o game Cara Mano do céu E aí O que vai acontecer Não consigo Beleza Não sei como eu fiz isso Mas eu já fiz Ai cara Os bichos não conseguem me atacar É bom Mas pode ver de perto Caramba Mano Isso nunca aconteceu Na minha vida E toda E toda a indústria vital Essa é a primeira vez Que eu sei o que aconteceu Que loucura velho Que loucura Olha só rapaz Mas dá pra ver de perto Não dá pra ver de perto Não sei o que aconteceu Perdão Perdão E pessoal, nós chegou na fase que nós queria tanto ver Já já vou mostrar pra vocês Como assim, cara? O senhor Neymar Beleza Calma aí, eu não vou mostrar agora não, rapaz Calma aí, essa parte é a parte mais importante Cadê ele, cara? Calma aí, pessoal Já já mostrou Vai, pessoal Toma, toma, toma Você pode atirar à vontade Mano do céu A Neymar Então, pessoal, esse aqui é o Neymar Certo Vamos ver se a câmera vai conseguir mostrar Ou ela vai pular pro outro personagem É, ela pulou Pulou, pulou, pulou Mano, ela tem que eu ter mostrado Se eu voltar lá do início, cara Eu vou ter que pausar, né? O vídeo aqui Vou poder mostrar pra vocês Beleza Beleza Nós voltou Perdão Agora eu não sei se não vai conseguir bugar o trem de novo Ele foi uma cagada incrível Calma aí, que tem mais Que paradinho, filho Vou acertar em você, vai Vamos ver se não vai conseguir bugar o trem aqui, galera É, bugou Bugou bonito Parabéns, garoto Meu Deus, parabéns Parabéns Olha o time Já tem quantas horas de vídeo, cara Aí depois eu olho Não passa só dessa fase aqui, pessoal Não será? Cai do meu pé, chulé É, pessoal, qual é o meu chulé? Caramba, mano Foi isso, mano Que mentira, cara Não faz isso comigo, não Eu não sei se eu falo sobre isso É, tem uma certa meia, pessoal Que você compra no shopping Ela é de algodão Essa meia, ela meio que te dá chulé Por incrível que pareça, cara Antes eu achei que eu tinha chulé Aí eu mudei a minha meia, sabe? Porque eu comprei aquelas meias que vêm na feira E simplesmente desapareceu o chulé Aí eu não, cara Não é possível Eu vou fazer de novo E realmente era isso mesmo, pessoal Com meia, cara É, não espero receber nenhum processo Pessoal, agora é parar de comprar meia Um do diabo dano, shopping Eu comprei uma vez do shopping Porque aí meio que deu chulé E eu não tinha chulé, cara Eu tinha, tá estranhado Pra você acha que tem chulé Troca de meia, cara Procura aí uma meia que vende na feira Fazendo um teste aí É, mas não vai conseguir bugar o 3 de novo Não vai ser dessa vez Mentira, mano Como foi que eu falei ali, cara Ah, rapaz Não, esse aqui é outra fase Pessoal, se você tem chulé Troca de meia Compram aquelas meias baratinhas da feira E você vai ver a diferença Beleza, beleza, filho Vem pro papai Mano, infelizmente eu não vou conseguir fazer o bug lá do trem Por que eu sou derrotado? Por que eu sou derrotado? Os três são pequenos e eu não consigo ver quando penso que não tá nas minhas costas E aproveitando de minha nobreza Tem um anime que eu recomendo é Priority Não vou lembrar o nome, cara Eu sei, mas eu não consigo falar a palavra É... 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 É um anime legal, cara Ele usa o seu sentido, a intuição Não vou conseguir lembrar Pra mim como é que eu falo o nome aqui, cara Eu falo pra você, beleza Mentira, mano Sai do meu pé Sai Sai Oi E quantas munições eu tenho Caramba, mano Beleza, tenho que gastar dois tiros nesses bichinhos aqui Um Não posso errar, hein Não posso errar Só tenho uma bala Boa, cara Agora eu vou pegar a munição Corre, corre, corre Perna pra ti que quer Perna pra quem te quer Perna pra quem te quer Boa, garoto Agora eu vou ver Quem foi que me derrotou aquelas vezes Bom, até uma paradinha Ah, eu já fui elusa Calha aí, rapaz Calha aí, rapaz Eu já vim aqui, já que não tem nada, né Beleza, Cris Como é que eu faço pra pular ali, cara Ah, mano Apertei o contra sem querer, cara Amém Vou ficar preso aqui pro resto da vida Beleza Tem um 29 munição Project Ai, caramba, mano Eu achei que eu tava indo na direção certa Eu voltei, velho Vou voltar a ter duas pelas de load Beleza Beleza Ih, vai travar porque eu corri demais? Não Que boa, né Bora ser profissional, fica Muito bem, profissional Você pega a sua munição Que ótimo Não sei como foi que eu falei Eu acho que foi por causa dos venenos do bicho Creio eu Creio eu Bonitão Que parado que é essa, mano Você atirou, acha que acabou com um bicho E já mirou no outro É o que é o Rambo, ué Não se concentra aqui, pessoal Não presta atenção, se concentra Quero que fique ciente E quando um rei sai, outro entra E a razão não para ficar Beleza, falta só um daqui, né Ele tá escondido ali Saiu ali Quanto de munição eu tenho? Oito, cara É suficiente pra matar aquele Pra derrotar aquele bicho Tchau, parceiro Uh, garoto Eu consegui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É boa ter que cuidar Pra não apertar a contra de novo, né Vou pegar logo a munição aqui Beleza Calma aí, calma aí, calma aí Isso daqui é se abaixar Se abaixa na letra C, galera Beleza, garoto As vezes é precisabilidade Que eu não Tenho tanto assim, né Se eu descer Gain aqui Ah, rapaz Eu tenho que pular por lá Agora eu entendi Entendi Agora eu entendi Agora faz sentido Eu tento subir nesse cano aqui Passar pro outro Agora aqui Não sei como que eu vou fazer isso É um bichinho ali, não tem? Se não me engano Tá nem, meu Eu acho que eu tenho que pausar o vídeo Porque isso Não, vamos dar um dia Silvestre falando aqui Mas não vai precisar pausar pausar assim Mas consegue, velho Mas é o cara Mas é bom 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 Tô falando isso aqui Mas é bom Perdão É Não adiantou nada Infelizmente Não adiantou nada Eu não sei como é que ativa essa parada aqui Boa, garoto Será que a porta abriu? Isso, garoto Abriu Mas é o cara, mano Mas é o cara Que demora Que demora 4 horas pra descobrir uma paradinha simples Você vem pra onde? Você tá querendo o que, cara? Mentira, mano Te concentra Te concentra Te concentra Você da animação Que quando você acerta o project Ele dá uma meia que virada ali Como se fosse um avião com asa É Queimada Defeito, velho Mano, eu não achei esse jogo ruim, cara Será que eu tô com dificuldade fácil? Eu não mudei a dificuldade desse Bênis Eu não mudei a dificuldade desse Bênis Vamos salvar, velho Vamos salvar, cara Tem que você sabe É, mas não chegou, pessoal Na fase de nós Não queria tanto Então vamos lá Esse é o grande Momento Tá vendo o Neymar? Deixa eu entregar logo pra vocês O que eu queria mostrar Tem uma parada aqui, não tem? Vamos cair aqui Vamos cair aqui Faz isso na hora Que maldade Ah, Neymar Agora tem que destruir aquele bichinho Nascido, não, ele vai É uma salmoção 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 Beleza, pessoal Esse aqui é o Neymar Como vocês podem ver Demorou, mas não conseguiu Deixa eu achar outro aqui, pessoal Tem mais NPC aqui Que ele tá com medo Não dá pra ver o rosto direito Beleza Opa Que foi isso? Que foi isso? Ah sim, tem uma parada ali Calma aí Se não eu vou falar de novo Deixa eu me abaixar aqui dessa vez Ah não, mano Estão tudo com medo Vamos ver se eu consigo mostrar pra ele Se ele tá cobrindo o rosto Aqui, galera Calma aí Boa, galera Então, pessoal Como eu disse Como eu disse Na minha opinião Pessoal, parece um Neymar Ou não? O que vocês me dizem aí? Eu acho que parece Talvez não parece agora, né? Mas quando ele é um pouco mais novo Sai, Neymar Ou eu vou ter que ter Calma aí Fique parado Fique parado, garoto Para, para, para Para, caramba Fique parado, cara Ô Neymar Pelo meu Deus Vai pra cá Já tive alguma coisa aqui Pra ver se tem Se dá pra acalmar eles Opa Opa O que foi que eu fiz ali, cara? Meu Deus do céu Não acredito, mano Vocês vão fazer isso comigo Eu não sei o que foi que eu ativei Mas eu ativei alguma coisa Não fui aqui Cadê o outro Neymar? Ah, Neymar Eu queria mostrar ele de boa Eu acho que eu consegui, né? É um objetivo cumprido, pessoal Tá correndo de que, meu parceiro? Ah, tá Tá correndo disso aqui, né? Tá correndo do meu amigo sapo Vai, pega a vida Só da frente, Neymar Frente, mano Ah, Neymar Por que, por que Ai, cara Caramba Ai, cara Boa, garoto Tira o Rose da cara Tira o Rose da cara Tira o Rose da cara Tira a mão da cara, meu filho Mas é isso aí, pessoal Eu vou Ah, então abre as coisas em Enter Mano, eu achei que eu ia... Mano do céu Que apelação Abra as coisas em Enter, galera Não é na letra E, mano Vamos ver se eu consegui interagir com esse cara aqui Bora, garoto Bora, o cara é magrinho, mano Ai, caramba Vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Ah, vamo embora Ah, vamo embora Mentira, mano Faz isso mesmo Vai ter alguma coisa aqui Vai ter alguma coisa aqui Se preparem pra nova era Caramba, mano Foi, foi aquilo que eu vi aquela hora Mas não consegue voltar Ah, sim Consegue sim Não Consegue sim Consegue sim Ah, sim Ou não Ah, mas caiu Não entendi mais ou menos Não entendi mais ou menos que foi isso ali Mas beleza Mano do céu Mentira, mano Isso aqui é ruim demais Eu fui envenenado Eu fui envenenado Calma aí Estou flutuando Não, não estou flutuando Ele não vai passar daqui, velho Não vai passar daí Apareceu ali, galera Ah, nossa, sobeu de level do meu parceiro Você acha que não me engano? Você acha que eu não te vi? Sacana Deixa eu explorar aqui, pessoal Que parado que é esse? Que baruguês? Nossa senhora Ainda bem que nós é profissional, né, cara? Se não Mebere, Woody Que parado que é essa? Que parado que é esse? foi que nós pegou ali galera, munição, munição acho que eu não te vi rapaz, acho que eu não te vi, esse aqui eu não vi não caramba, esse aqui é o que é veneno né olha só, hoje é uma paradinha nós queria ver o Neymar, mas nós vamos ter que voltar lá para trás pessoal, para ver se eles tiram a mão do rosto, mas eu acho que já deu para visualizar bastante opa parceiro, onde nós chegou galera mas não vai querer aqui não, vai eu vou voltar lá pessoal, e vou salvar o game esse game ele, ele está faltando alguma coisa cara, para ele ser, não tem como usar agora, mas beleza eu acho que ele está faltando alguma coisa, não sei do que eu quero e a jogabilidade é ótima eu passei de fase, mas beleza esse aqui não é o Neymar não, esse aqui é o esse aqui é o meu play, para esse é o principal mano, um fantasma, como assim cara o que é que ele está fazendo ali, ele tem um fantasma no Half Life o que é que ele estava falando ali, eu não ouvi, não deixa eu ir para lá, olha só que é a apelação deixa eu ver para onde é que nós vai para cá, beleza, é bom nós ficar preparado ah não, eu mostrei a... caramba, sem querer mano, tem os Neymars, olha tem um todo de Neymar aqui calma aí cara, fiquei parado, nossa cara, tem um Neymar fofinho aqui mano, ai Deus, como assim cara, volta aqui calma aí, 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 para Neymar, para Neymar que parada que é essa Neymar para Neymar, fica parado, eu sou amigo velho olha lá, tem um lá, cara, não, calma aí mano, calma aí, as cá não fica parada mano, vocês estão com medo de quê é que eu quero mostrar o que é que eu colocar no ProBinei lá, ou não cara, eu não coloco no ProBinei não, porque é espora Como é que interage com vocês, meu querido? Ah, entendi. Cadê a porta? Abre lá pra mim, vai. Ah, tá, é aqui. Para, seu negro, de correr. Foi mal, galera. Ele não parou de correr, caramba. Para aí, né? Neymar. Caramba, né? Igual os neymar. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um game 2000. É, caramba, eu sabia. Deixa eu falar aqui, pessoal. Eu vou entrar sem a arma lá. De 2000, cara, o Neymar começou a fazer sucesso em quando, mano? Não, dormiu em, nem lembro, 2013, 2012. Mais adiante. Então, esse aqui, o pessoal previu o Neymar do futuro. Mas vai utilizar a mão. Né? Que coisa... Que coisa... não tem ninguém que tá ficando vocês não aí garoto o parado meu filho eu vou ver se não sai aqui se não parece eu quero enfrentar esse momento velho a mim mesmo dizendo que se eu não e a escorrer lá pra cima para de comer Eu não vou conseguir pessoal, infelizmente, mas beleza, tudo certo, olha só, nós desce lá embaixo, deixa eu tentar printar aqui, não vai dar para me printar, não é possível eu, oh caramba, mano, eu coisei o bichinho sem querer, que maldade, mano, 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 abre meu amigo, ai cacete, que coisa foi essa? Esse aqui não se parece com o Neymar, apenas um magrinho lá, galera, ah sim, tem um botão aqui que fala com os NPC, calma aí, tal, T e Y, não dá, cara, tem que escrever o texto que vai, pera, não, não, não passa lá para lá, não. Oh, tive uma parada aqui, mano. Oh, tive uma parada aqui, mano. Tive uma parada aqui pessoal, beleza, trem burro, boa garoto, era isso que eu queria mesmo. ver se nós acionei o Neymar aqui, rapidamente. É, não vai adiantar nada porque, infelizmente. Ah, não vai adiantar nada porque, mano, vocês vacilando. Vamos lá. Vem, vem, vem na mão cara, vem na mão, vem na mão, vem na mão, vai brigar justa, briga justa, limpa, até parece. O que que eu fechei o treinado? Me diga. Tá bom cara, não preciso da animação não, pelo amor de Deus. Ah sim, vamos voltar lá. Eu consegui bugar o jogo de novo, que legal cara. Caramba mano, olha só tem um robô aqui. Olha, pra que que eu quero ver de live se eu sou infinitamente invencível agora? Que legal. Que legal. Beleza. O robôzão ali. Aqui galera, calma. Ah nem mano, ele vai falir, tem que levar esse robô pra cá. Tinha mais aqui velho. Porque eu achei que eu sou inimigo desses NPC, não é possível. roendeira é pequena linda. Não tem menos. Ah não. Tinha mais cerca do bolo. Seja mais ставada com o Broly, que é moleque que eu teve que dar um dos mapos que vai E a munição encontrou tem uma munição não dá para pegar esse aqui e na mão limpa que passei que é nóis E aí 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 e o outro cara eu acho que eu sou inimigo dele E aí E aí E aí Oh carambélias E aí e aí E aí Mano, por quê? Oi Por quê? Calma aí, tô brincando E ai, pede aqui Eu acho que é por que eu estou mostrando na mão, um punho, né, cara? Beleza. É, não tem como esconder essas... Não tem chance de parar, não. Mas beleza, vou continuar aqui. Ganhou Neymar. Como é que você tá? Tô tentando... Printa aqui. Não vai dar pra eu pintar a tutela, mano. O trem não tá respondendo. Mas beleza. Então é isso, pessoal. E eu vou ficando por aqui. E falou. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beleza, pessoal. É isso aí. É isso aí. Um dos minutos de vídeo. E aí